Que quarenta, eu não quero mais ver Peppa, quero ver seu canal E mostra, esse aí, Geimo, o pai da facção Vitória na guerra, 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 guerra Você dá licença, sabe o espaço que elas vão descer no chão Você dá licença, sabe o espaço que elas vão descer no chão Quando o mundo montar, eu vou sentando toda hora Que quiso bem devagar, o cima da sua piroca Que quiso bem devagar, o cima da sua piroca Vai desse piroinha Vai desse piroinha Vai desse piroinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bebe tiranha, bebe tiranha, bebe tiranha de safar Vem bebe piranha de safar Vem bebe piranha de safar Você dá licença, não sabes fácil que elas vão descer no chão Você dá licença, não sabes fácil que elas vão descer no chão Você dá licença, não sabes fácil que elas vão descer no chão Quando o bumbum matar eu vou sentando toda hora Quem riso bem devagar, por cima da sua pirota Quem riso bem devagar, por cima da sua pirota Vai nesse piranha Vai nesse piranha Vai nesse piranha Vai, 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 vai Jula, Jula, Jula Hoje o DJ Mumu te come filha da puta Hoje o DJ Mumu te come filha da puta Ai ai mas que que é isso? Muda ali pra entender Ai ai mas que que é isso? Muda ali pra entender Tantas mina pra comer, DJ Mumu só quer você Ai 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 mas que que isso, não dá nem pra entender Tantas mina pra comer, DJ Mumu só quer você Mumu vai dormir quieto, balança ao barraco teto Mumu vai dormir quieto, balança ao barraco dela Botou a mina no tuit, balança o barraco dela Vai ser o tal de pau na buzeta, buzeta no quarto e fora, xerré Botou a mina no tuit, balança o barraco dela Vai ser o tal de pau na buzeta, buzeta no quarto e fora, xerré Botou a mina no tuit, balança o barraco dela Vai ser o tal de pau na buzeta, buzeta no quarto e fora, xerré Botou a mina no tuit, balança o barraco dela Vai ser o tal de pau na buzeta, buzeta no quarto e fora, xerré Botou a mina no tuit, balança o barraco dela Vai ser o tal de pau na buzeta, buzeta no quarto e fora, xerré Jula, 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 j Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tantas mina pra comer, DJ Mungu só que é você Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tantas mina pra comer, DJ Mungu só que é você Mungu vai dormir com o Eto, balaça o barraco dentro Mungu vai dormir com o Eto, balaça o barraco dentro Vou dormir no Twit, balaça o barraco dentro Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no quarto e fora, xé Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no quarto e fora, xé Ai amor, nem amor, bota amor, empurra amor Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no quarto e fora, xé Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no quarto e fora, xé Tu é tiranha, tu é tiranha, e o macho dela gama Tu é tiranha, tu é tiranha, e o macho dela gama A fiel não faz o que tu faz na cama A fiel não faz o que tu faz na cama Tu faz gozar em quatro temporadas Tu faz gozar em quatro temporadas De quatro, de lado, de bruxo, sentada A caixota, tu engole pau, e com o bumbum tu bate asa Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha Tu é piranha, e o macho dela gama Tu é piranha, tu é piranha Tu é piranha, e o macho dela gama A fiel não faz o que tu faz na cama A fiel não faz o que tu faz na cama Tu faz gozar em quatro temporadas Tu faz gozar em quatro temporadas De quatro, de lado, de bruxo, sentada A caixota, tu engole pau, e com o bumbum tu bate asa De quatro, de lado, de bruxo, sentada A caixota, tu engole pau, e com o bumbum tu bate asa Quando o DJ mumbum anda Desce com a mão na xerega A caixota, tu engole pau, e com o bumbum tu bate asa Quando o menor manda dez que desce Quando eu mandar você kica Vem, vem, periquita Se não vem porbema Se não vem porbema, se não vem porbema Se não vem porbema O DJ com muito de qualquer jeito Batita, caramba Se não vem fô, beba, 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 DJ, mumbum, de qualquer jeito Vai te tacar o pau, te tacar o pau, te tacar o pau, te tacar o pau, te tacar o pau Quando o DJ mumbum mandar Desce com a mão na xerega Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quica, vem, vem periquita Vem, vem periquita, vem, vem periquita Mas desse jeito gostoso mulher, vem rebonado na pizza Vem, vem periquita, vem, vem periquita M&MT de Santinha, pra nós que é safar DJ Mumu passou a visão que te comeu ontem de quatro Na casa em construção, no tu e ti aqui do lado Olha o seu joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Foi os criados tu e ti que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado Foi o mano DJ Mumu que te comeu de quatro Foi os criados tu e ti que te comeu de quatro Não adianta botar band-aid, o ato tá acostumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Foi o mano DJ Mumu que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Foi o mano DJ Mumu que te comeu de quatro Foi os criados tu e ti que te comeu de quatro Não adianta botar band-aid, o ato tá acostumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Fumando o Didi e o Mumu, que tipo o meu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem M&T de Santinha, pra nós que é safá DJ Mumu passou a visão que te comeu ontem de quatro Na casa em construção, no Twitch aqui do lado Olha o seu joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Foi os criados do Twitch, que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Fumando o Didi e o Mumu, que tipo o meu de quatro Foi os criados do Twitch, que te comeu de quatro Não adianta botar band-aid, o ato tá consumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Foi mano o Didi e o Mumu, que tipo o meu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Foi mano o Didi e o Mumu, que tipo o meu de quatro Foi os criados do Twitch, que tipo o meu de quatro Não adianta botar bandete, o ato tá acostumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Fumando o Didi e o Mumu, que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Ela tem que é de quatro e eu fim com o maluco Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha e você vai ter que sentar Sinta que sinta que sinta que sinta que sinta que sinta no colo do Vukima Tu vai se entre na minha piracé Tu vai se entre na minha piracé O mundo te volta, o mundo te volta É, é, é É o bicho porra, jogo muito erros naquele 2 tozhonazete Atravador Tweet Tu vai ser até, na minha pira que é, vai gostosa Tu vai ser até, na minha pira que é, vai gostosa O mundo te volta, é, vai gostosa O mundo te volta, é, é, é É o bicho porra, Jay Mumu tá aí naquele pegue Gostosa no azete, atrapa do tweet Passa nada, nem pode, o creme rola Frisor, olha aí, vai lá Jay Mumu É o complexo do tweet, os creme tá aí naquele pegue Gostosa no azete, passa nada, nem pode, o creme rola Porra, frisor, olha aí, tá bem lindo aí, hein É, 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 eu vou deixar meu coração falar Sou favelado e não posso negar Tu e ti, meu mundo, minha raiz Aqui nasci, cresci e aprendi Foi vários cria que eu vi partia Vários privado, aguadrão e lia Mas breve, breve tá com nós aqui E todo mundo vai voltar, sou eu E o que dizer da minha mulher intensa Que tá comigo até debaixo d'água Sempre disposta pra qualquer parada Meu coração é dela e ela tá ligada E a minha filha já tá pra nascer Tô ansioso pra vê-la crescer E dar pra ela o que eu não pude ter Mamãe, papai tá aqui sempre pra proteger E pro G9, e pro Zalandelon Última forma na vacilação Não abre o olho, toma precaução Que tu não vai passar batido não Bavarão de alemão Tu toma precaução Que tu não vai passar batido não Bavarão de alemão, neguinho Bavarão de alemão Tu toma precaução Que tu não vai passar batido não Bavarão de alemão, neguinho É complexo tu e ti, os criatais naquele pq Sou fé Eu vou deixar meu coração falar Sou favelado e não posso negu-er Tu e ti, meu mundo, minha raiz Aqui nasci, cresci e aprendi Foi vários cria que eu vi partir Vários privado, aguadrão e linha Mas breve, breve tá com nós aqui E todo mundo vai voltar sorriso E o que dizer da minha mulher em casa Que tá comigo até debaixo d'égua Sempre disposta pra qualquer planhada Meu coração é dela e ela tá ligada E a minha filha já dá pra nascer Tô ansioso pra vê-la crescer E dá pra ela o que eu não pude ter Mamãe, papai daqui sempre pra proteger E pro Xenove, e pro Zalandelon Última forma na vacilação Tu abre o olho, toma precaução Que tu não vai passar batido não Bala nos alemão Tu toma precaução Que tu não vai passar batido não Bala nos alemão, neguinho Tu toma precaução Que tu não vai passar batido não Bala nos alemão Valentei, Mumu Tá complexo tuitinho Esquerda aí naquele pegue Sou feio Eu não falei Eu não falei Eu não falei Eu não falei Gabi mais uma braba Ha 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 Deu deles Sonho delas Que quaresma Pica na sereca Vem piranha Vem 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 Novinha quero fuder Vem que essa é hora Na treta aqui do Tuita Toma chuva de piroca O 2K bota no cu, RC vem na buceta O sapão tu mama ele, o buda toca punheta Na treta aqui do Twitter, novinha tu passa mal DJ Mumu e DJ Fá, quer fazer um vacanal O bagulho tá gostoso, o bonde é mais de nove O bloco aqui do Twitter, que brotou foi de hipnotes Essa porra virou hino, e eu mando o dia inteiro O baile aqui do Twitter, dá mais pica que o puteiro Novinha, eu twitta, vem piranha, vem Novinha, quero fuder, vem que essa é a hora Na treta aqui do Twitter, toma chuva de piroca O 2K bota no cu, RC vem na buceta O sapão tu mama ele, o buda toca punheta Na treta aqui do Twitter, novinha tu passa mal DJ Mumu e DJ Fá, quer fazer um vacanal O bagulho tá gostoso, o bonde é mais de nove O bloco aqui do Twitter, que brotou foi de hipnotes Essa porra virou hino, e eu mando o dia inteiro O baile aqui do Twitter, dá mais pica que o puteiro Hoje mulher, derrece com a mão no joelho Dá pros moleque, do fogueteiro Dá pros moleque, do fogueteiro Hoje mulher, tenta, tenta firme, não se esquece Dá pros moleque, do fufalete Dá pros moleque, do fufufalete Hoje mulher, faz o que eu vou te dizer Dá pros moleque, do fogueteiro Dá pros moleque, do fogueteiro Dá pros moleque, do fogueteiro Hoje mulher, pode ficar de bruxo Dá pro cato, dá pro russo Dá pro cato, dá pro russo Ai novinho, tão bem sentado, desse jeito eu tô gostando Ai novinho, tão bem sentado Ai novinho, tão bem sentado Desce com a mão no joelho, dá pros moleque do fogueteiro Dá pros moleque do fogueteiro, hoje mulher Senta, senta firme, não se esquece, dá pros moleque do fufalete Dá pros moleque do fufalete, hoje mulher Faz o que eu vou te dizer, dá pros bimbonha e pro GB Dá pros bimbonha e pro GB, hoje mulher Pode ficar de bruxo, dá pros cato, dá pros russo Dá pros cato, dá pros russo Ai novinha, tão bem sentando, desse jeito eu tô gostando Ai novinha, tão bem sentando 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 Vai desse tiroinho Vai desse tiroinho Vai desse tiroinho Vai desse tiroinho Eu vou descer Vai desse tiroinho Vai desse tiroinho Vai desse tiroinho Vai desse tiroinho Eu vou descer Vai desse tiroinho Vai desse tiroinho Vai desse tiroinho Música Eu vou descer, descer, descer Eu vou descer, descer, descer Vai descer pirainha Vai desse pirôinha Eu vou descendo, descendo, descendo Vai desse pirôinha Dei pro DJ Mumu e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo só porque eu sou safada Dei pro DJ Mumu e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo só porque eu sou safada Hoje eu vou botar pra ferver, ninguém vai me segurar Vou pro baile só de saia, na intenção de... Vai Mumu, não para, vai Mumu, não para Vem, vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai Mumu, não para, não para não Vai Mumu, não para, vai Mumu, não para Vai Mumu, não para, vai Mumu, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Mas não fica com pena e empurra tudo na minha chota Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Mas não fica com pena e empurra tudo na minha chota Dei pro DJ Mumu e ele me deixou tarado Vou ter que andar de novo só porque eu sou safado Dei pro DJ Mumu e ele me deixou tarado Vou ter que andar de novo só porque eu sou safado Hoje eu vou botar pra ferver, ninguém vai me segurar Vou pro baile só de saia na intenção de... Vai Mumu, não para, 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 vai Mumu, não para Vai Mumu, não para, não para não Vai Mumu, não para, vai Mumu, não para Vim me comer de novo porque eu sou safado Ai vai 200 por hora eu ta tatu, 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 tatu Tocando só xochota e você gritando piranha A dar dos anos por hora eu tá tocando, tá tocando, tá tocando Só chachota e você gritando piranha Bota, tira, tira, mata, bota, tira, tira, mata Mas não fica com pena e empurra tudo na minha chota Bota, tira, tira, mata, bota, tira, tira, mata Mas não fica com pena e empurra tudo na minha chota E esse moleque é chapa quente, ele não é qualquer um As novinha vai curtir o podcast do mundo O tweet para o mundo, mas o moleque tá aqui Quando solta o tambor, tu tá duvido, tu não dança Quando solta o tambor, tu tá duvido, tu não dança Eu sei no baio a noite inteira que eu já tô toda dançoada O calor comendo o som, comendo o som, comendo o som Tchapa, 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 t Quando solta o tambor, tu tá duvido, tu não dança Eu sei no baio a noite inteira, eu já tô toda suada O calor comendo, o som comendo, o som comendo, o som Agora eu vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Continuando tudo que eu já tô toda suada B.M.C. Vou lançar essa parada, já que toda suadinha Joga a buceta por cima da minha piroca E me faz gozar Senta, senta, senta namorar Senta namorar Senta namorar No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica No movimento dessa batida Esse tamborzinho é foda Eu vou sentando no talento na tua pica Vai senta, vai senta, vai senta Sentando em cima, sentando em cima do piano Eu quero ver você sentar Senta, 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 senta Senta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua xota Vai, 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 vai senta no pau Vai, 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 vai Vai, 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 vai Maralho, esse tombozinho é foda pra caralho Que isso? De Givertolace, de Givertolando Joga a buceta, 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 buceta Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Senta, senta, senta namorar Senta namorar Senta namorar No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica Vai sentar, sentando em cima Eu quero, eu quero ver você sentar Senta, 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 senta Senta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua xota Vai, 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 vai senta no pau Vai, 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 vai senta no pau Caralho, esse tamborzinho é foda pra caralho Que isso? DJ Berto Rossi, DJ Mumu, Orlando, Santa Goiola, Santa, Santa Guarés não só, tudo bem, muito querido, muito querido Toma, 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 toma DJ Mumu que tá lançando vai pra todas, vai pra todas, vai pra todas as novinhas Toma, 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 toma na chama na xerequinha Pertadinha, raspadinha, ela já tá suadinha, já tá molhadinha, já tá aí pra usar o furo safadinha Toma, 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 toma na chama na xerequinha Toma, toma, toma na chama na xerequinha Todas elas tão querendo a fim de sacanagem, 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 sacanagem Mudshou ! 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 Mudshou Toma, 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 toma na chama na xerequinha Verdadinha, raspadinha, ela já tá suadinha Já tá molhadinha, já tá embraçada, muito, muito safadinha Toma, 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 toma na chama na xerequinha Todas elas tão querendo a vida e sacanagem sim Sacanagem sim, sacanagem sim Sacanagem sim Fata porra! 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 DJ Mumu que lançou, virou epidemia Todo mundo faz o passe do tambor Todo mundo faz o passe do tambor Todo mundo faz o passe do tambor Vem vendo, vem no passe do passe do tambor Todo mundo faz o passe do tambor Vivo assim, vivo assim, vivo assim você não sabe É fácil de fazer, só joga a perna pro lado E começa a mexer, eu disse, se você não sabe É fácil de fazer, só joga a perna pro lado E começa a mexer, só joga a perna pro lado E começa, e começa, e começa a mexer DJ Mumu que lançou, virou epidemia Todo mundo faz o passe do tambor 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 Vem vendo, vem no passe do tambor Todo mundo faz o tambor Todo mundo faz o passe do tambor É guerra, é guerra, é guerra, é guerra Pafafronta, é guerra, pafafronta, é guerra Vem puto em ti, vem puto em ti, vem puto em ti Arroxa, 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 arroxa a culpa fí delas E por favor, afrona, eu não quero ver o meu dó Eu não quero ver o teu, né? Vem pro tweet, vem pro tweet, vem pro beat Arroxa, 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 arroxa a culpa fí delas Arroxa a culpa fí delas, arroxa a culpa fí delas Então manda pra ela, sai, sai É guerra, pega fluta É guerra, afronta Começou o caô, a fiel é chapa quente, mas amante é o terror A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Aí mulher, então manda pra ela sim Atura ou surta, atura ou surta Tem raiva de mim, mas já sou bofa e que perturba Atura ou surta, atura ou surta Tem raiva de mim, mas já sou bofa e que perturba É DJ Mumu, bota ela pra afrontar DJ Mumu que tá tocando as inimigas se afronta Afronta, 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 afronta Empina, 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 empina A bunda pra fiel é aquela vela, 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 vela Fica bola quando afronta, afronta, afronta Enfina, empina, empina, empina A bunda pra fiel é aquela vela, vela, vela Fica bola quando afronta empina, empina, empina Apunda pra fiel é aquela vela, vela, vela Fica bola quando afronta Agora quem afronta, é a fiel afronta, 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 afronta Empina, 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 empina a bunda pra amante que ela fiela, 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 fiela Fica boladona, afronta, afronta, afronta Empina, empina, empina a bunda pra amante que ela fica boladona Se tu fica bolada, claro que vai ter caô Se tu fica bolada, claro que vai ter caô Se tu fica bolada, claro que vai ter caô Acerca dura, afronta, 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 afronta Empina, 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 empina a bunda pra fiela, 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 fiela Fica boladona, afronta, afronta, afronta Empina, 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 empina a bunda pra fiela, 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 fiela Fica boladona, empina, empina, empina a bunda pra fiela, 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 fiela Fica boladona, empina a bunda pra fiela, 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 fiela Afronta, afronta, empina, empina, empina a bunda pra amante que ela fica boladona Se tu fica bolada, claro que vai de caô Aceitadura, teu terror chegou Se tu fica bolada, claro que vai de caô Aceitadura, teu terror chegou Esse aí é o Kim Quaresma, o pai da facção Vitória na guerra! Tchau